O romance Senhora, que aborda a velha questão do casamento, por interesse, se passa em alguns bairros do Rio, inclusive aqui nos Jardins da Tijuca. Gente, antes dele, o Brasil praticamente não era retratado em nossa literatura. Ele incorporou o índio, no caso do clássico, o Guarani, ele incorporou elementos do regionalismo. Enfim, como disse a grande escritora Raquel de Queiroz, ele foi o verdadeiro pai do romance brasileiro. Os 180 anos de nascimento do jornalista, político e escritor José de Alencar é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Ambos, a árvore e o homem, embalançaram-se no seio das águas. A haste oscilou, as raízes desprenderam-se da terra jaminada profundamente pela torrente. A cúpula da palmeira, embalançando-se graciosamente, resvalou pela flor da água como um ninho de garças ou alguma ilha flutuante formada pelas vegetações aquáticas. Peri estava de novo sentado junto de sua senhora, quase inanimada, e tomando-a nos braços, disse-lhe com um assento de ventura suprema, Tu viverás. Lira Neto, jornalista, cearense, e o grande biógrafo de José de Alencar. Tudo bem? Tudo bom, Marcelo. Que bom estar aqui. Ele é autor desse livro, O Inimigo do Rei. A biografia de José de Alencar. Vem cá, conta como é que você chegou, como é que você se apaixonou por esse personagem, como é que você, de onde vem essa curiosidade? Na verdade, eu acho que como toda criança e como todo adolescente que foi torturado pelos professores no ensino fundamental, sendo obrigado a engolir, ser empurrado goela abaixo os livros de Alencar, eu cresci odiando o José de Alencar, eu cresci odiando o Guarani, eu cresci odiando o Iracema, e engraçado que isso foi tão traumático, que me bloqueou em relação ao Alencar durante anos. Muito mais tarde, por meio de outras pesquisas minhas, eu acabei me deparando com os textos de imprensa do José de Alencar. Alencar foi um assíduo jornalista, um jornalista de mão cheia, e escrevia nos jornais cariocas de então, uma coluna chamada O Corrê da Pena. Quando eu lia aquelas crônicas, eu disse, mas esse cara é genial, esse cara tem uma leveza, esse cara tem um senso de humor ferino, esse cara tem um sarcasmo, e aí fui ler, fui reler aqueles livros com outros olhos, e já devidamente contextualizando o personagem e o texto, e fiquei apaixonado, hoje eu sou fã incondicional de José de Alencar, e tenho uma absoluta convicção de que Alencar é o fundador da literatura nacional. O escritor acadêmico, Domício Proença Filho, é um grande especialista de literatura brasileira e um grande amigo. Tudo bem? Prazer grande, Chancel, uma vez que está aqui no seu programa. Mestre, fala um pouco aí para as novas gerações, quem foi José de Alencar? José de Alencar foi um pioneiro, verdadeiramente um patriarca da literatura brasileira. Por quê? Porque ele vai contribuir, primeiro, para a construção da nossa identidade como povo. O Brasil é recém-independente, independência em 1922, o primeiro livro dele vai sair em 1857, que é o Guarani, e com uma visão que já se afastava da tradição da literatura até então. José de Alencar nasceu no dia 1º de maio de 1829, aqui no sítio do Alagadiço Novo, de seu pai, Messejana, pertinho de Fortaleza. O professor Regis Lopes é do Departamento de História aqui da Universidade Federal do Ceará e adora José de Alencar. Ele saiu daqui muito cedo. Ele nunca mais voltou? Como é que é a relação dele com o Ceará? Bem, ele voltou algumas vezes, porém, o sentimento que ele desenvolveu em relação ao Ceará, é interessante notar, foi, antes de tudo, um sentimento de saudade. E só é possível entender, por exemplo, um livro como Iracema, se nós compreendemos exatamente esse sentimento de ausência. Ele diz que quem escreve é um filho ausente da sua terra. Ausente de quê? Exatamente desse espaço, desse espaço natural que nós estamos vendo aqui, esse espaço sobre o qual nós estamos pisando agora. Então, a compreensão da obra do Alencar passa por aqui, pela natureza do Ceará. Fala um pouco dele, da história dele, da família, da infância, enfim, conta um pouco para a gente. O José de Alencar vem de uma família muito tradicional do Ceará, o Alencar, cuja matriarca, dona Bárbara de Alencar, só ela daria um livro maravilhoso, uma mulher, uma revolucionária, que enfrentou os poderosos da época, no seu feudo caboclo, lá no sertão do Ceará, no Cariri. E o pai de Alencar, o filho de Bárbara, era padre. Curiosamente, Alencar era filho de padre. Um padre que se apaixonou por uma prima, e sem largar a batina, casou com a prima, levou a prima para o Ceará. E lá eles tiveram vários filhos, e ele, além de padre, além de pai de família, era também político. O Alencar, ele foi fazer faculdade de Direito, estudou inicialmente em Olinda, e depois estudou em São Paulo. São Paulo, à época, era uma cidade pequena, cidade serrana, universitária, um centro de estudantes, e lá ele se formou em Direito. E começou também a contribuir, pela primeira vez, com jornais, com primeiros jornais estudantis, depois os jornais já da grande imprensa. Depois de formado, ele retorna ao Rio de Janeiro, e lá começa a trabalhar como assistente numa banca de advocacia, e ao mesmo tempo escrevendo seus primeiros folhetins para a imprensa carioca. Justamente, nesses textos de jornal, se revela um sujeito de uma ironia fina, um homem de uma ironia à flor da pele, e que vai fazer a crônica de costumes do Rio da época. Então, ele misturava ali nos textos dele uma pitada de política, e também uma pitada de crítica de costumes. E o Alencar político? Ah, sou tão fã quanto, porque ele teve uma carreira muito brilhante como político. Ele se elegeu deputado, um pouco herdando o espólio político do pai, que também era um político de nomeada, e vai ser elegeu deputado, vai ser ministro da justiça de Dom Pedro II, e o grande desejo dele era ser senador como pai. E na hora que ele é eleito, na lista tríplice, que é oferecida ao imperador para que ele decida qual deles vai ser, conforme a legislação da época, o Alencar é preterido, e aí, como consequência, o Dom Pedro II ganha um inimigo mortal. O Alencar era uma máquina de escrever. Ele produzia livros um atrás do outro. Inclusive, numa época em que a literatura era mero dilatantismo, era encarada como mero dilatantismo, ele era um profissional da escrita. E o que é interessante, Anselmo, é que boa parte dos grandes romances do Alencar, as obras-primas dele, foram escritos na redação do jornal. No intervalo entre um artigo de fundo e um editorial, ele começou a escrever os seus romances. E tem um episódio interessante, que ele assume a direção de um jornal falido, e tem como missão recuperar esse jornal. E o que é que ele faz? Ele diz, eu preciso de uma história que arrebate os leitores, e que os leitores têm que se sintam obrigados a comprar o jornal, todo dia para saber a continuação dela. Uma novela de televisão. Uma novela, porque os folhetins da época, eles tinham exatamente esse mesmo papel. Então, ele fez uma história chamada O Guarani. A história do índio, e do índio Peri, que se apaixona por Sessi. E aí, essa história, você não tem ideia do frisson que provocou naquela época. As pessoas paravam, quem encontrava com um exemplar do jornal debaixo do braço, parava no meio da rua e dizia, o que aconteceu no capítulo de hoje? Um grupo de cavaleiros margeava o rio Paraíba. O ano era 1604. A cidade do Rio de Janeiro tinha sido fundada havia menos de meio século. Só aventureiros em busca de ouro e esmeraldas arriscavam-se a embrenhar-se pelo interior do Brasil. De um dos cumes da Serra dos Órgãos, saltando de cascata em cascata, desliza o rio Paquequé, afluente do Paraíba. Muito bem. Luiz G. é mestre na arte de quadrinhos, tem trabalhos publicados, conhecidos na Europa, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, na Alemanha, nos Estados Unidos. E fez essa tarefa fantástica, que foi escrever uma versão em quadrinhos de O Guarani. Tudo bem? Tudo bom. Obrigado, Pilar, por ter aceito o nosso convite. E o índio, o nosso herói? Como é que você desenhou ele? Quer dizer, ele é um personagem altamente idealizado, é aquela idealização romântica do índio, feita no começo do século, preocupada em criar uma brasilidade, de criar o espírito brasileiro. A forma como eu desenhei o Guarani aí, lembra um pouco o Tarzan, por exemplo. E propositalmente, porque se o negro falar, ah, se tu lembra o Tarzan, ele fala assim, mas o Guarani é anterior. Você vê um herói, o chefe indígena, senhor todo poderoso, de uma tribo imensa, ele romanticamente abandona tudo aquilo, contra os desígnios da mãe, contra os desígnios da tribo, para um amor-devoção. Então, ele faz uma aproximação entre o índio e o colonizador, já caracterizando aquela subserviência, mas, sobretudo, numa peripécia amorosa. Então, ele faz uma aproximação entre o índio e 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 o índio. Ele tinha uma pretensão a ser um escritor brasileiro como um todo? Sim, o fundador da literatura. E essa fundação viria exatamente da força da natureza. Porque o Brasil, no século XIX, ainda não tinha um passado estudado. Era um país sem passado. Então, o Alencar vai exatamente buscar, nesse passado, a força para o presente. O presente de um país que buscava um futuro de desenvolvimento, mas não poderia esquecer as suas origens. Então, o Alencar vai trabalhar com essas origens exatamente no sentido de dar um passado que nós não tínhamos.